Muitas fábricas deixaram de funcionar em Manaus. Isso as pessoas não divulgam, mas muitas fábricas pararam de funcionar. Demitiram. Foi demissão em massa. A infraestrutura de Manaus ainda é muito ruim. E nenhum empresário quer vir pra cá. Nós temos incentivos fiscais cada vez mais reduzidos. Essa enferma, ela tá na UTI. Quando iniciou a Zona Franca, a gente era assediado. A melhor política social é o emprego. E você ter gente prosperando com renda. Ela gerou emprego, ela trouxe tecnologia, ela trouxe melhoria pras ruas de Manaus, porque as áreas distritais, ela obriga que as ruas tenham um asfalto de primeira. Nesse bojo, ela tinha o objetivo de criar um núcleo comercial, industrial e agropecuário aqui no epicentro da Amazônia Continental. Foi muito bom, porque eu abri um monte de muito emprego. Inclusive, eu trabalhei em duas empresas no distrito, que foi a Gradiente e a BIC. E que depois, pela crise, houve uma redução e da qual eu perdi o emprego. Boa parte dos produtos aqui da Zona Franca de Manaus são bens de consumo duráveis. Em situação de crise, eles perdem espaço na situação de consumo pra generos de primeira necessidade. Então, quando tem crise no país, o impacto aqui tende a ser muito forte. Todas as pessoas aqui ganhavam muito dinheiro no nosso distrito industrial. Mas todos nós sabemos que o distrito industrial, ele decaiu e muitas pessoas ficaram desempregadas. E aí houve várias invasões, inclusive em torno da SUFRAMA tem várias invasões. Onde nós estamos hoje? Nós estamos no João Paulo. É uma área que está sendo ocupada atualmente. Quase toda porta que você bate, você pergunta, você sobrevive de quê? Você trabalha de quê? No momento, estamos desempregados. E quando você entra na casa, realmente, você vê que aquela pessoa ali mesmo está numa situação meio precária mesmo. Aí fica sem saneamento, sem educação, sem escola. Fica um povo abandonado. Vocês estão aqui conhecendo a comunidade Coliseu, uma das maiores comunidades da região norte. Moram hoje, aproximadamente, aqui 7 a 8 mil famílias. Quantas você acha que vivem de empregos na zona industrial, que tem empregos na Zona Franca de Manaus? Olha, se a gente for fazer um levantamento aqui, você vai encontrar aqui dentro, eu acho que aproximadamente 10 a 15% de moradores. 10 a 15%, muito pouco. Muito pouco. A Zona Franca, o modelo dela, da forma como ela foi desenhada, ele é um modelo muito atraente para multinacionais. Os incentivos são muito robustos, quase tornando a decisão inevitável de vir para Manaus. O ano passado, 2017, foram 20 bilhões de reais de isenções tributárias e tudo mais, que vem direto dos cofres públicos. Então a gente tem que se perguntar o seguinte, esse volume se justifica? A briga no distrito está feia por causa dos incentivos fiscais, que é o principal fator que faz com que as fábricas venham para cá. Eu acredito assim, que se você tem um prédio que custa 400 reais o aluguel, porque o pessoal está acostumado a pagar 200 e você passa um ano com ele parado, era melhor ter alugado por 200, né? Por estar 42 anos aqui, nós podemos afirmar que o modelo que permitiu que a gente implantasse essa planta e tem esse alto nível de produtos, ao mesmo tempo que ganhamos benefícios fiscais para pudéssemos continuar aqui, nós não tivemos a melhoria que esperávamos em termos de infraestrutura, de logística. E isso torna com que realmente se torne muito crítico o futuro da região, se nós tivermos essa constante redução do benefício, sem melhoria da ponta partida, que são as melhorias de infraestrutura. O que o senhor acha que aconteceria se a Zona Franca deixasse desistir e acabasse o sentimento fiscal? O que aconteceria com a cidade? Seria o caos, tá certo? Seria o caos. Como eu disse, não temos outra alternativa. A violência está nesse nível, sem a SUFRAMA. Meu Deus! Eu não sei o que seria dessas pessoas se elas iam migrar para outros lugares. Isso eu não sei te informar. Mas eu creio que seria uma coisa bem forte, porque as pessoas tiram sustento da sua família disso. Atualmente, tá ruim com a SUFRAMA, mas a SUFRAMA é pior ainda. Pior ainda. Muito. Tchau. E aí